Satoru Gojo era quase uma divindade andando na terra, seus poderes são praticamente paradoxos físicos, mas ele morreu e seu retorno é entoado por fãs em cada nova parte da história. Só que agora temos uma dica preciosa do poder que pode trazer Gojo de volta e ela está nas cores dos seus poderes. Já vimos três cores usadas, o vermelho, o azul e o roxo, só que agora o verde é citado. Isso, claro, vem do feiticeiro além do grau especial, Takaba, que tem o poder de alterar a realidade. Quero saber tudo sobre essas novas revelações? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vantando no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen 242 é sem dúvidas o capítulo mais engraçado, mais divertido, mais fora da caixa de toda a série. Só que ele tem uma coisa escondida aqui que, meus amigos, quando você notar, você vai falar Ah não, o Gojo vai voltar. Se você quer que o Gojo volta, assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo, assiste o vídeo aí. Se você gostar, eu peço pra você escrever. Agora, se você já é um feiticeiro além do grau especial, faz o quê? Antes de deixar o dedão no like, vota no Mangão aí no Premium Best. Estou na final, como todos vocês sabem, só que agora eu tenho uma novidade. Pode votar duas vezes com a conta. Ou seja, o vencedor vai ser decidido pelo engajamento dos amigos. Espero que vocês gostem aqui do canal. Ponto de deixar esse votinho que não leva aí 10 segundos. O link tá aqui no primeiro comentário. Conto com a ajuda de vocês pra gente trazer esse troféu aí pro mundo dos animes. Recadinho, dado. Agora sim, vamos falar tudo de Jujutsu Kaisen 242. Então vamos lá, meus amigos. Eu acho o posicionamento atual dessa luta muito inteligente para o mangá de forma geral. Porque é extremamente raro um autor manter o ímpeto de lutas consecutivas de alto nível. E aqui temos uma válvula de escape maravilhosa. Nossa história já começa com Kenjaki invocando uma maldição de grau especial chamada Akuro Otake contra Otakaba. Mas a maldição de grau especial de Kenjako é instantaneamente esmagada pelo caminhão kunditakaba. Sim, isso é um absurdo, né galera? As maldições, elas vêm em todas as formas e tamanhos. Algumas delas são bem pequenas, fracas. Podem até ser manuseadas por feiticeiros novatos. No entanto, existem raras exceções. Certas maldições em Jujutsu Kaisen que são muito, mas muito poderosas e acabam se enquadrando nesta categoria de grau especial. Essas maldições são altamente inteligentes e possuem uma quantidade incrível de energia amaldiçoada. Raros os personagens que vimos derrotar uma dessas. E dá até para contar nos dedos. Toji, Sukuna, Gojo e Geto estão entre os que conseguiram fazer algo. Só que aqui temos Akuro sendo obliterada por uma piada. Até porque aqui o caminhão kunditakaba é uma alusão ao início clichê dos animes do tipo Izekai. Sabe aquele anime em que o protagonista morre e vai parar em algum mundo fantástico? Você já assistiu sem dúvidas algum anime desta forma e certamente já viu a cena de um caminhão sendo o que dá início a essa viagem. Apesar de engraçado, isto mostra onde Takaba está agora na questão de força. Além do que, essa luta é bem diferente do que normal e eu estou achando ela incrível. Esse é o tipo de luta perfeito para um personagem como Takaba porque ela é de veras criativa. Também estamos começando a ver um pouquinho de diferentes lados do Kenjaku. Isto possivelmente nos levando a mais profundidade para ele, o que torna tudo mais emocionante. Mas se você acha que o caminhão kunditakaba obliterando uma maldição de grau especial é o ápice. Não, porque temos cenas altamente aleatórias e engraçadas com contra-ataques que beiram o Toon Force. Kenjaku se torna um policial e chega para investigar o atropelamento da maldição. Ele alega que o Takaba bebeu e dirigiu e pede que o Takaba faça o bafômetro. Respire em uma bolsa para verificar seu nível de álcool no sangue. A bolsa que o Kenjaku pediu para o Takaba soprar contém um peixinho dourado. E se o peixe morrer, quando ele baforar ali, ele será preso. Mas antes do Takaba fazer o bafômetro, o peixe já está morrendo. E temos então uma nova cena. Takaba e Kenjaku se tornam médicos e tentam tratar esses peixes à beira da morte. Mas o Kenjaku carrega o desfibrilador em Takaba com ambos fazendo referências cômicas ao anime de Pokémon em suas falas. Eles não conseguem resgatar o peixinho dourado e isso deixa o Takaba deprimido. Sim, a medicina moderna tem seus limites. Kenjaku então se transforma em uma enfermeira. Sim, o vilão final da série. Só que o Takaba não acha engraçado e acaba entrando em uma discussão. Ambos então decidem jogar jockey em pedra, papel e tesouro. E é então que o Kenjaku percebe que a técnica amaldiçoada do Takaba não se trata apenas da materialização forçada da imaginação do Takaba. Mas também afeta a imaginação do seu oponente. O Takaba e o Kenjaku agora estão jogando outro jogo, um quiz. E aqui chegamos em algo muito curioso. O questionário tem uma pergunta aparentemente aleatória sobre a força nuclear forte. E a resposta correta é a DRON, que é dada pelo Kenjaku. E vamos lá, galera. Todos sabemos que se Jujutsu Kaisen fosse uma ciência, ele seria puramente física. E essa questão sobre força nuclear, aqui, no meio desse capítulo, que como eu disse, é aparentemente aleatória. Na verdade, acaba tendo uma bomba. Claro, no sentido metafórico. Tudo porque a DRON, a resposta dada, são feitos de quarks, que curiosamente possuem três cores ou estados. Azul, vermelho e verde. Gojo tem vermelho e azul que combinam pra formar o roxo. Mas, quando ele ressuscitar, ele pode ter o conhecimento quântico ainda mais profundo da energia amaldiçoada. E vai despertar o verde. Quando todas as três luzes se misturarem, você fica branco. E esse pode ser o novo poder de Gojo. Seis cores e seis olhos, a iluminação completa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre por que é chamado de seis olhos. E talvez está relacionado a seis cores. Porque, como vocês sabem, as cores que o Gojo usa são cores primárias, que mesclam em forma manobra. E você tem também as cores secundárias. Então, teríamos o amarelo, o verde e o laranja no outro oposto. E o verde surgindo aqui do nada, nessa coisa dos ADRONs. Eu não sei se isso foi realmente uma coisa aleatória. Porque, eu confesso pra vocês, de todas as perguntas possíveis no mundo, que poderiam ser colocadas. Escolher uma que tem as cores de Gojo como resposta. Me desculpem, mas não me parece mero a casa. E sim, um easter egg para os mais atentos. Bom, depois temos mais algumas cenas engraçadas sobre o salvamento de gatos. E até o clássico episódio que tem em todo o anime, que os personagens vão para a praia. O melhor de tudo é que a água ainda vira um mar de fanta. Kenjaku começa a pensar em como tudo é tão divertido. E que ele não se lembrava de quantos anos se passaram, desde que ele ficou tão animado. Mas, então, ele acaba tendo uma epifania. Kenjaku percebe que ele vai perder nesse ritmo. Tudo porque esses inúmeros cenários são apenas simulações para Takaba. Mas, para Kenjaku, bom, ele está acumulando danos constantemente. Kenjaku percebe que essa luta não vai terminar até que o desejo de comédia de Takaba esteja satisfeito. E é então que Kenjaku decide se vestir e convida Takaba para a fase final da batalha. Um show de stand-up para uma plateia. Isso é muito legal. Essa cena final vai fazer referência a essa arte oficial de Getou e Gojo no palco. O que é uma bela referência. E, sem dúvidas, temos também o melhor conteúdo de comédia de Takaba até agora com esse capítulo. Eu adoro como ele é absurdo e engraçado. Mas, o Kenjaku, ele percebe que nesse ritmo ele vai perder. Então, sinto que essa batalha da fase final não vai correr muito bem para Takaba. Ainda mais com o que vimos nos seus flashbacks. Não acho que ele vai morrer. Porque, como eu disse, seu flashback já aconteceu no capítulo anterior. E ele está vivo após o flashback. O que é uma raridade. Vale notar que Takaba também já está bem melhor que a Yuki. Eu acho que o Takaba se qualifica legitimamente como um dos feiticeiros modernos de grau especial. O comediante é um nível de besteira absolutamente quebrada. E esse breve comentário sobre Takaba ser capaz de enfrentar o Gojo claramente não era brincadeira. Ao contrário de todo o resto. O fato dele obliterar uma maldição de grau especial com facilidade pode colocar Takaba, inclusive, além do grau especial quando ele fica nervoso e imagina tantas situações engraçadas. Embora Kenjaku possa acabar sendo mais esperto do que seu oponente. E a única razão pela qual Kenjaku vencerá é sem dúvidas por conta dos seus mais de mil anos de conhecimento em feitiçaria de Jujutsu. E porque também ele é engraçado e gosta de comédia. O conteúdo de Kenjaku já me fez rir antes em capítulos anteriores. Porque ele é um ícone sarcástico e nenhum outro feiticeiro tem tais características combinadas. O que torna ele um oponente muito duro para Takaba pelo fato dele se divertir também. O mais valioso, sem dúvidas, aqui é a dica para o verde de Gojo perdido nas linhas teóricas. Se Gojo vai voltar ou não? Bom, isso fica para uma outra história. E é isso galera. O que você achou dessa perguntinha desse quiz aí jogada no meio? Bom, Jujutsu Kaisen tem muitas coisas relacionadas à física. Satoru Gojo mesmo, os poderes dele não tem como. É um paradoxo físico ambulante esse personagem. Quer dizer, ele era ambulante, né? Mas as perguntinhas jogadas ali no quiz sobre a resposta a ser os ádrons. E que é feito de quarks. E que esses quarks tem as cores que o Gojo utiliza. E o extra como verde. Pode ser aquele tipo de capítulo que se o Gojo voltar mais a frente a gente vai voltar. Que fala, caramba, olha que conexão legal que o autor fez. Então é uma dica preciosa. E eu estou confiante que o Gojo vai voltar. Porque sem dúvidas é o personagem que fez grande parte dos fãs iniciarem a série de Jujutsu Kaisen. Somado com as dicas deixadas. A passagem no aeroporto. O caminho a seguir que é o mesmo caminho de Buda para a iluminação. A flor de lótus. Tem muita coisa perdida aí que sim. Confirma o retorno de Satoru Gojo. Vamos torcer para que realmente aconteça. E eu acho que o Takaba vai ser fundamental para que isso realmente aconteça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.